Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. No ano que vem, todas as empresas do país deverão usar a plataforma e-social para prestar informações, como pagamento de impostos e encargos trabalhistas. E para facilitar a adaptação dos empregadores, o sistema está aberto para testes. A expectativa com o uso do e-social é simplificar as relações entre o governo e o setor privado. Uma plataforma que reúne informações do trabalhador e obrigações do empregador com o governo, como recolhimento de impostos, contribuições, FGTS e NSS. Este é o e-social, uma ferramenta criada para facilitar a vida de quem tem funcionário e agilizar o pagamento de tributos. São até 15 obrigações periódicas que esse empresário precisa transmitir para os órgãos de controle. Com a implantação do e-social, ele passa a ter uma única obrigação. Mais agilidade e menos burocracia para quem emprega, benefícios também para os trabalhadores. Os primeiros a utilizarem o e-social foram os empregadores e trabalhadores domésticos. A concentração de todas as obrigações previstas em lei em um só canal trouxe comodidade a eles. A partir de janeiro de 2018, a utilização do e-social será ampliada. Empresas com faturamento superior a R$ 78 milhões terão de aderir à plataforma. Em julho do ano que vem, será a vez das demais. E para diminuir as chances de ocorrer problemas, o sistema começou a ser testado por empresas de tecnologia da informação em parceria com o governo federal. Everton Gentilin é gerente de produtos de uma empresa que desenvolve soluções de informática para a área contábil. Coordena uma equipe que há dois meses testa o e-social. Deficiências foram encontradas e melhorias sugeridas. Para ele, o funcionamento da plataforma não terá grandes problemas. Então você tem dois desafios. Um, se preparar para entrar no e-social, que envolve a atualização dos dados cadastrais, e organizar os seus processos. Que é, eu não posso não seguir mais a legislação. Aquele famoso jeitinho brasileiro, faz de forma retroativa, porque eu vou entregar as obrigações depois, isso não existe mais com o e-social. Este mês, empresas de todos os segmentos começam a utilizar o e-social experimentalmente. E a expectativa da Receita é ter o mesmo sucesso alcançado com os empregadores domésticos. O uso do e-social por todo o setor produtivo é algo irreversível e fundamental para a modernização das atividades e relações do governo com as empresas. O contribuinte informa a mesma informação para dois, três órgãos ao mesmo tempo. Tudo isso passa a ser eliminado, né, por conta com a implantação desse novo sistema de informação. E a vantagem do e-social, ele é muito interessante porque ele não é uma declaração. Ele é uma escrituração digital. O Rio quer segurança e paz. Esse é o nome da operação desenvolvida no Rio de Janeiro, que além da segurança pública, vai trabalhar como temas, como cidadania e desenvolvimento social nas comunidades. A repórter Natália Mello tem as informações. Em mais um encontro para discutir o andamento da operação Rio Quer Segurança e Paz, o ministro da Justiça falou sobre o esforço do governo federal em apoiar o Estado no combate ao crime organizado. Torquato Jardim fez uma avaliação positiva dos primeiros dias de operação. É um trabalho que começa com inteligência, informação, compartilhar as informações e a experiência que tem o governo do Estado, o governo do município do Rio de Janeiro e o governo da União, governo federal nesse âmbito de combate ao crime. Desde a última sexta-feira, cerca de 10 mil homens e mulheres de tropas federais e agentes locais atuam na cidade para ajudar a combater a violência urbana. A Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço dos últimos 22 dias nas rodovias que dão acesso ao Rio de Janeiro. No período, foram apreendidas 36 toneladas de maconha, 270 quilos de cocaína, 32 quilos de crack e 76 armas de fogo. Além disso, foram recuperados 163 veículos roubados e 1.572 pessoas foram presas em flagrante ou por ordem judicial. A operação Rio Quer Segurança e Paz continua em sua primeira fase, que é uma espécie de levantamento de dados para que os próximos passos sejam definidos. O ministro da Justiça destacou a importância da integração entre União, Estados e Municípios na luta contra o crime organizado. É combinar o conhecimento, o que há de formação no ambiente federal, o que há de formação no ambiente estadual e no ambiente municipal. É um casamento, um encontro de dados, informações, para que possa ser indicado um objetivo factível, para então depois, no terceiro momento, poder saber qual é a força militar ou civil necessária para aquele objetivo. É um cadeamento lógico. E vamos agora ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Ney Pereira, que traz mais informações para essa quarta-feira para a gente. Oi, Ney. Oi, Carol. Carol, o plenário da Câmara dos Deputados vota hoje o pedido do Ministério Público Federal, que solicita a abertura de denúncia contra o presidente Michel Temer. Os deputados vão decidir se autorizam o envio do processo para o Supremo Tribunal Federal. A sessão já começou e relator e defesa já se pronunciaram. Agora nós vamos explicar como que vai funcionar esse rito da votação. Agora, cada deputado tem cinco minutos para falar. O processo de votação só começa com pelo menos 342 parlamentares em plenário. Se não houver quórum, outra sessão será convocada. Mas se o número mínimo de deputados registrar presença, a votação começa com a fala de dois oradores favoráveis e dois contra. Cada um terá cinco minutos para encaminhar a votação. Os líderes também podem discursar nessa fase para orientar a bancada. Depois disso, começa a chamada nominal para votação por Estado. E será proclamado o resultado com o voto de, no mínimo, 342 parlamentares. A denúncia será autorizada se pelo menos 342 deputados votarem não, rejeitando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça lá da Câmara. Agora, se pelo menos 172 deputados votarem sim ao relatório do deputado Paulo Abiáquio, ou seja, a favor do governo, A denúncia não pode seguir adiante. Por se tratar do presidente da República, o Supremo Tribunal Federal só pode analisar essa denúncia com autorização da Câmara dos Deputados. Eu volto com você, Carol. Obrigada, Ney Pereira. Bom trabalho para você aí. Quase 395 milhões de reais foram repassados para a compra de merenda das escolas públicas de todo o país. Essa é a sexta parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar e será depositada até sábado na conta de estados e municípios. Este ano, 2 bilhões e 200 milhões de reais já foram repassados pelo Ministério da Educação para a Secretaria de Educação, que são responsáveis pela compra dos alimentos. O Programa Nacional de Alimentação Escolar atende 40 milhões de estudantes, o que representa 50 milhões de refeições todos os dias. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível na nossa página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Se inscreva no canal.